Gomes, nesta sexta-feira, se pedia ao PDT, por quem sobra algo? Porque é a minha terra, a terra onde eu nasci, onde eu me criei, a terra onde meu pai e meus avós nasceram, a terra a quem eu devo tudo, onde vivo da formação pessoal, do legal e da política também. E o senhor vai sozinho ou levando mais alguns aliadores? Não, não foi possível, aliás, todos nós que estávamos no próximo, nós, na cidade, eu, o Leônio das Castilhas, mais seis vereadores, mais muitas lideranças comunitárias, empresariais, estudantes, também hoje em dia.